Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ministério da Saúde confirma 16 casos de zika vírus no Brasil e 1.200 suspeitos. Conheça as novas regras para o seguro-desemprego. Motoristas devem ficar atentos para limite de velocidade na Avenida Almirante Barroso, em Belém. Saiba qual o tempo de contribuição e como conseguir se aposentar. Enquanto debate políticas públicas para assistência social em Belém. Um domingo de sol intenso e praia lotada na ilha de Mosqueiro. Benevides celebrou Nossa Senhora do Carmo. Conheça o trabalho da Fundação Cultural do Pará. E na entrevista de hoje vamos falar dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje é segunda-feira, 13 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Foram confirmados pelo Ministério da Saúde 16 casos de zika vírus no Brasil e 1.200 suspeitos. Os sintomas são parecidos com os da dengue, febre e manchas pelo corpo. Aqui no Pará, um caso foi confirmado no município de Dom Eliseu, no Nordeste do Estado. Nossa equipe foi ao Instituto Evandro Chagas para saber mais sobre esse vírus. O zika vírus é uma das mais novas doenças que está circulando pelo Brasil. Seus primeiros casos foram diagnosticados no Nordeste, onde 16 pessoas foram infectadas. Aqui no Pará, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou o primeiro caso de zika vírus. Em uma moradora do município de Dom Eliseu, no Nordeste, paraense, a paciente teve os mesmos sintomas da dengue. Porém, exames realizados aqui no Instituto Evandro Chagas confirmaram a presença do zika. O vírus é da mesma família da dengue, porém os sintomas são menos agressivos. Os sintomas apresentados pelos pacientes, que tem aquele quadro que a gente costuma denominar de quadro clássico, ele se sobrepõe, por exemplo, no chikungunya se sobrepõe a questão das dores nas articulações, que são muito evidentes, que a gente não vê nem no dengue e nem no zika vírus. Já no zika vírus, a gente tem aquela sintomatologia mais leve, mais branda, que geralmente se acompanha com o quadro de conjuntivite, que a gente não vê no dengue. A doença ainda não tem um tratamento específico, mas quem for diagnosticado, deverá ser medicado com remédios sintomáticos. Esses pacientes precisam ser acompanhados, porque como eu disse, como no início tudo é muito parecido, a recomendação é, se você não tem uma impressão bem definida, não descarte a possibilidade de ser dengue e considere um caso suspeito de dengue para que o manejo possa ser feito da melhor maneira possível. A forma de transmissão é por meio do mosquito Aedes aegypti. A melhor forma de prevenir é combater os focos do transmissor. Se bate muito na questão de evitar os criadouros, evitar que existam criadouros. No momento em que a gente não tiver criadouro, não há proliferação do mosquito, não há transmissão da doença. Essa é a melhor forma. Existem outras, como o uso de repelentes, individuais, coletivos, mas realmente a que vai dar resposta significativa é o combate ao vetor. O Zika vírus surgiu pela primeira vez no ano de 1947. Como a doença se manifestou com mais frequência neste ano, os pesquisadores dedicam-se aos estudos da doença. Então os relatos que a gente tem na literatura sobre os casos humanos com a doença, eles são muito poucos e são às custas desses poucos casos que a gente viu em outros locais do globo. Então a gente ainda está aprendendo um pouco com a doença, com as manifestações. A gente está tomando muito cuidado com determinadas afirmações no que tange à questão dos comprometimentos que ele pode causar no ser humano. A Secretaria de Estado e Assistência Social está realizando a atualização cadastral de pessoas portadoras de ranceníase que recebem assistência do governo. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, a CST convoca a população para atualizar o seu cadastro para dar continuidade ao recebimento do benefício assistencial do governo. E para falar mais sobre isso, está aqui ao meu lado a Valdene Farias, que é gerente de benefício da CST. Obrigada, Valdene, por conversar conosco. Primeiro, para esclarecer, o que é esse benefício? É um benefício constitucionalmente assegurado à pessoa cometida pela ranceníase que comprovadamente seja pobre e incapacitada para o trabalho. Certo, agora é importante ressaltar que esse cadastro é para a população aqui de Belém, né? Correto. Esse cadastro nós estamos realizando, na verdade, há um cronograma dentro de uma atividade de rotina da CST. Nós temos um cronograma de revisão cadastral, onde nesse momento, iniciou no dia 6 de julho a 31 de julho, estamos convocando todos os beneficiários que residem no município de Belém para revisar seus cadastros. Para que ela possa vir atualizar seu cadastro, é muito importante que ela agende previamente, porque com agendamento, até pela própria comodidade da pessoa, ela já vai vir para cá, para a CST, com o dia e horário marcado. Para isso, é necessário que ela entre em contato com o nosso telefone, que é o 3239-1500. A partir desse momento, será agendado para que ela possa vir e aí ela vai comparecer à Secretaria munida de comprovante de residência, CPF, identidade, cartão do SUS e cartão NIS. O cartão NIS é a identificação social. É importante informar que todos têm que ser originais, para que ela possa estar vindo a gente com os documentos originais, para que a gente possa constatar realmente a veracidade das informações. Agora, esse cadastro só está sendo feito aqui na CST, né? Sim, do município de Belém, apenas na CST. Agora, é lógico, quando nós nos deslocamos a outros municípios, eles são, é uma ação, como nós falamos, é uma ação onde ela é de rotina da CST, é uma atividade de rotina, onde nós vamos em loco ao município, fazemos o contato previamente, divulgamos a ação com tempo hábil e para que essa pessoa possa, dentro daquele período e prazo, possa comparecer ao local identificado pelo próprio município. Neste momento, reafirmamos que são apenas os beneficiários que residem no município de Belém. Posteriores atualizações, iremos divulgar na imprensa também, como, por exemplo, da Nanideua, que será somente em setembro. Agora, é importante lembrar também que, se não fizer essa atualização, perde o benefício, né? Correto. Toda a ação, ela tem alguns procedimentos. Nós temos um prazo do dia 6 de julho a 31 de julho. Nesse período, é importantíssimo que a pessoa venha, possa atualizar seu cadastro. Caso ela não apareça, a gente vai mandar notificações para essa pessoa. Então, para evitar essas situações, pedimos que venham, compareçam no prazo, para que não ocorra por exteriores procedimentos. Tá certo, então. Obrigada, Valdene, pelas suas informações. Só reafirmando que a atualização do cadastro vai até o dia 31 de julho. Marcos, é com você. E a atualização começou no dia 6 de julho e segue até o dia 31. As polícias civil e militar do Pará prenderam 29 pessoas durante o segundo final de semana de julho. A ação faz parte da Operação Verão 2015, que cobre 26 balneários do Estado. A maior parte dos presos foi flagrada com drogas. 19 dos 29 suspeitos foram presos por crimes relacionados ao tráfico. Segundo o delito mais comum, foi a direção sob efeito de álcool. Cinco pessoas foram presas em flagrante, dirigindo embriagadas. Todas em Salinas, Balneário do Nordeste do Estado. Dois dos 29 presos são foragidos da Justiça, que foram recapturados em Salvaterra, na Ilha do Marajó e no distrito de Outeiro, aqui em Belém. E ainda sobre o segundo final de semana das férias e segundo o Departamento de Trânsito do Estado, que também participa da operação, as ocorrências mais registradas pelos agentes de trânsito no Balneário de Salinas foram a direção sobre efeito de álcool e a falta de cinto de segurança. No distrito de Mosqueiro, a Polícia Rodoviária Estadual atua com 18 homens em regime de plantão na rodovia PA 391, que liga o centro da capital ao distrito. As abordagens dos agentes verificaram a documentação de veículos e de motoristas, além de fazerem busca por drogas e armamento ilegal. E agora vamos falar sobre o seguro-desemprego. Ele é um direito do trabalhador e a sua principal garantia de renda quando fica desempregado. No mês de maio, foi apresentada uma medida provisória que muda as regras para fazer a solicitação do recurso. O seguro-desemprego oferece auxílio em dinheiro para o trabalhador por tempo determinado. Ele é pago de 3 a 5 parcelas. Desde fevereiro deste ano, foi lançada uma medida provisória que faz mudanças nessas regras. Quem precisa solicitar o seguro deve ficar atento. Para ter acesso pela primeira vez ao seguro-desemprego, o trabalhador precisa ter trabalhado 12 meses num lapso de tempo de 18 meses anteriores à sua demissão. E para ter acesso pela segunda vez, o trabalhador precisa ter trabalhado 9 meses num lapso de tempo de 12 meses, que antecedem a data de demissão. E para ter direito da terceira vez em diante, ele precisa ter trabalhado 6 meses ininterruptos antes de dar entrada ao seguro. Segundo a representante da superintendência, as novas regras vão gerar impactos no país. Benefícios para o governo, né, que vai ter uma economia de gastos públicos. Mas para o trabalhador, criou-se uma dificuldade de acesso. Porque, principalmente pela primeira vez, é muito difícil que a pessoa, no seu primeiro emprego, no seu segundo emprego, já se mantenha por um período de 12 meses. Enquanto a medida não for sancionada, os trabalhadores que fizerem o pedido do seguro ainda passarão pelo processo antigo. A carteira de trabalho, os três últimos contra-cheques, RG e CPF, e a rescisão contratual ou a sentença judicial, se houver, no caso de reclamação trabalhista. Aqui no Ministério do Trabalho, na Agência Nazaré, nós estamos com agendamento eletrônico pelo site www.mte.gov.br. Mas os trabalhadores têm também o Portal do Trabalhador, na Silvas Concelos, tem também a Casa do Trabalhador, na Magalhães Barata, e em outros municípios tem também o CINE, as agências do CINE, que ele pode procurar para dar entrada. Hoje se comemora o aniversário de 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para falar sobre o ECA, nós convidamos o padre Bruno Sec, fundador da República de Emaús. Quem conversa com ele é Patrícia Nascimento. E durante esses 25 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, muitos avanços e muitas conquistas aconteceram pelo protagonismo da própria juventude, dos movimentos sociais, das entidades, não é isso, padre Bruno? Eu queria que o senhor falasse desse início de luta pela conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que o que marcou a construção dessa lei é essa palavra mesmo, foi uma construção coletiva, uma construção com a participação de norte a sul do país, de jovens educadores que trabalhavam com meninos e meninas explorados e meninos de rua. Os próprios meninos organizados em grupos, em núcleos, chamados núcleos de base, vinculados principalmente ao movimento nacional de meninos e meninas de rua. Havia essa ida e vinda de sugestões para um núcleo que sistematizava essas observações e essas sugestões, devolvia para os grupos e ainda voltavam mais sugestões. Enfim, assim que foi se construindo o Estatuto e acho que foi por conta disso, de todo esse processo de participação que o Estatuto está vivo ainda hoje. mesmo não sendo ainda executado na sua totalidade e muitas vezes esquecido em artigos importantíssimos que ele traz, mas ele continua vivo, porque os meninos no segundo ou terceiro encontro nacional de meninos e meninas de rua chegaram com esse lema, o Estatuto está aí, só falta cumprir. Depois de 25 anos, passos foram dados, mas muito ainda falta a ser cumprido daquilo que é colocado por essa lei, que é uma lei fantástica, porque é uma lei que nasceu da base, nasceu dos segmentos que estavam à margem dessa sociedade que não reconhecia os direitos e coloca a criança como sujeito de direitos, não como objeto de medidas simplesmente restritivas. Agora, Padre Bruno, durante esses 25 anos, pela sua vivência na defesa dos direitos de criança e adolescente, o senhor acha que poderia haver hoje algum tipo de mudança no Estatuto da Criança e Adolescente? Precisaria de algum tipo de ajuste em algum dos artigos? Olha, eu acredito que lei nenhuma é perfeita em si, né? Aquilo que eu sempre digo é o seguinte, há uma preocupação tão grande em ajustar determinadas imperfeições que acabam deixando de lado a importância que deveria prevalecer na busca da realização e de colocar em prática aquilo que ainda falta colocar em prática, que é muito mais do que pequenos ajustes que seriam necessários. Essa é a minha preocupação. Nos preocupamos em ajustar coisas secundárias e esquecemos de lutar para que seja praticado aquilo que o Estatuto estabelece, principalmente no que diz respeito às políticas básicas, aos direitos básicos, ao direito à creche, ao direito à educação, ao direito à saúde, ao lazer, ao esporte e cultura, ao direito à profissionalização dos adolescentes, isto ainda falta ser executado. Nos preocupamos em pequenos ajustes e isso acaba deixando na sombra, deixando à margem o que mais ainda falta praticar do Estatuto. Agora é importante falar também, explicar também sobre o público-alvo do Estatuto da Criança e Adolescente, não é, Padre Bruno? Algumas pessoas acreditam que o Estatuto, ele defende os direitos apenas de menores que cometem algum tipo de infração. Queria que o senhor explicasse sobre a amplitude do público-alvo que é atingido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto é para todas as crianças e todos os adolescentes brasileiros, todos, sem exceção. E o Estatuto é centrado no eixo do direito, o direito a viver com dignidade. Todos têm direito a viver com dignidade e devem ser preservados nos direitos de todos. Alguns dizem, o Estatuto fala de direitos, cadê os deveres? Cadê os deveres? E eu respondo, o dever é decorrente do direito. Eu tenho o dever de respeitar os seus direitos. Quando o dever não reconhece os direitos, aí já é exploração, aí já é dominação. Então, acho que isso que é importante reconhecer, a centralidade do ser humano, da dignidade do ser humano. Mesmo quando esse ser humano vive em condições de ser contra, de cometer delito, de cometer, de infringir a lei. Mesmo assim, ele deve ser reconhecido como ser humano nas medidas corretivas que forem aplicadas a esta pessoa. E o Estatuto prevê essas medidas corretivas? Com certeza, absoluta. Se propala tanto o fato de que quase 90% da população é favorável à diminuição da maioridade penal, eu respondo da seguinte maneira. Eu acho que o mesmo índice da população desconhece o Estatuto. Se conhecesse o Estatuto, não seria tão manipulada por alguns meios de comunicação e por alguns segmentos da sociedade que têm interesse dessa redução da maioridade penal. Essa questão muito importante, que está inclusive na pauta do Congresso Nacional desde 1993, essa questão da redução, e agora está sendo votada, já foi votada em primeiro turno pelos deputados, aguardo o segundo turno. Um dos principais argumentos, Padre Bruno, em relação a essa questão da redução da maioridade, é a questão da impunidade. Como é que o senhor avalia isso? É justamente um desconhecimento total do Estatuto. O Estatuto não é o Estatuto, a lei da impunidade, como querem fazer crer determinados segmentos dessa nossa sociedade. O Estatuto estabelece medidas corretivas, medidas das mais blandas até a medida de reclusão mesmo, mas estabelece aquilo que deveria ser praticado também no nosso sistema penal para o mundo adulto, as condições, oferecer condições capazes de resgatar a dignidade perdida nessas pessoas, nesses adolescentes. Acho que isso é importante entendermos. A nossa sociedade não pode se deixar levar por uma postura de uma sociedade vingativa. A nossa sociedade deve ser uma sociedade justa, uma sociedade mãe, não uma sociedade simplesmente que está mais interessada em excluir e se sentir livre. Não é esta a postura da justiça. Essa é a postura da vingança. E nós, cristãos, não podemos nos deixar levar por uma atitude de vingança. Não é esta a visão do Evangelho. Não é esta a visão de Jesus. Jesus é da misericórdia, do resgate, de recuperar a dignidade perdida. Padre Bruno, muito obrigada pela sua participação conosco hoje no Nazário e Notícias. A você de casa, você pode, já sabe que pode ligar para nós pelo 4006-9211, enviar suas sugestões de entrevistas, de temas para as nossas reportagens. E agora você também pode enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é o 988-14-1491. A Universidade Federal do Pará começa hoje as aulas do curso de licenciatura e de bacharelado em geografia com ênfase em desenvolvimento territorial rural para colonos que foram assentados pela reforma agrária. O curso é uma parceria do Instituto com o Instituto Nacional de Reforma Agrária. As aulas acontecem de forma intervalar e devem formar mais de 100 trabalhadores rurais. Segundo informações da coordenação do projeto, o curso tem a duração de quatro anos de licenciatura e um ano opcional de bacharelado. A meta é não apenas formar esses alunos para serem professores da educação no campo, mas também graduar bacharés para atuar nas políticas de desenvolvimento agrário que a população rural muitas vezes deixa de receber por falta de conhecimento especializado. Os radares de fiscalização ao longo da Avenida Almirante Barroso aqui em Belém estão funcionando desde o mês de junho. Motoristas devem ficar atentos para o limite de velocidade na avenida. Os radares estão localizados nas esquinas das avenidas Tabares Bastos, Júlio César e Lomas Valentinas. Os equipamentos vão fiscalizar infrações como excesso de velocidade parada sobre faixa de pedestre e o avanço de sinal. Os equipamentos foram instalados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém desde o final do ano passado. Segundo a CEMOB, os radares servem para dar maior segurança aos condutores e pedestres nesses pontos, que são considerados críticos no trânsito da Avenida Almirante Barroso, uma das mais movimentadas da capital paraense. E agora vamos falar de meio ambiente. A ocupação irregular de áreas nativas para a criação de búfalos foi um dos principais fatores que provocou o fim do fenômeno da pororoca na bacia do rio Araguari, no extremo leste do Amapá. O Ministério Público Federal apura as responsabilidades dos pecuaristas da região e também do Estado em relação ao impacto ambiental de proporções ainda não calculadas pelos órgãos de conservação. O levantamento do Ministério Público baseia-se no descumprimento de normas previstas em um termo de ajuste de conduta assinado em 2010 entre os fazendeiros da região e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. No termo, os proprietários deveriam cercar as fazendas para evitar a criação desordenada dos animais. Falamos ainda há pouco no seguro-desemprego, agora falaremos sobre aposentadoria. Fala-se sobre o tempo de aposentadoria, o coeficiente previdenciário, sobre a garantia de pagamentos dos que contribuíram a vida toda. Aqui no Pará, existem 425.989 aposentados. Nesta reportagem, saiba qual o tempo de contribuição e como conseguir se aposentar. De acordo com o estudo do SPC, 57% da população brasileira não se preocupa com aposentadoria. O estudo aponta que entre as pessoas que cursaram até o ensino fundamental, esse percentual sobe para 62%. Entre os homens, 54% não se planejam para essa fase da vida. Na mesma situação, estão 59% das mulheres. Mas é importante se preocupar e a aposentadoria pode ser feita por qualquer pessoa a partir dos 16 anos de idade. Ela tem que ser filiada à Previdência Social, tem que estar inscrita na Previdência Social e contribuir para a Previdência Social. A partir de 16 anos de idade, ela já pode fazer inscrição e contribuir para a Previdência. Tem duas formas de contribuição para a Previdência. Tem uma que é o empregado, que é assinada, que é feita pela empresa, pelo empregador. E ele pode escrever como um contribuinte individual, fazer o recolhimento através do carneiro, das guias e da Previdência Social. O benefício é para todos e varia de acordo com cada demanda. Micro empreendedores e donas de casa, por exemplo, podem se aposentar e pagar um percentual pequeno em cima do salário mínimo. Micro empreendedor e a dona de casa, eles têm uma líquida diferenciada, porque a líquida normal é 20%. No caso do micro empreendedor MEI e a dona de casa, a líquida é reduzida para 5%. Mas aí tem condições, o micro empreendedor tem que formalizar sua inscrição pelo portador do empreendedor, pelo SEBRAE. E a dona de casa, ela tem que estar inscrita num programa social, num dos programas sociais do governo. E que a renda familiar dela não ultrapasse dois salários mínimos. A principal demanda é a aposentadoria para a idade, porque ela requer um tempo menor de contribuição. Hoje precisa de 15 anos de contribuição, 180 contribuições. E a idade para o homem, 65 anos, e a mulher, 60 anos. Faz-se uma inserção para o segurado especial, que é o trabalhador rural e o pescado artesanal. Desde que comprove 15 anos de atividade, a idade é reduzida para 60, para o homem e 55, para a mulher. Para os trabalhadores rurais, como dona Maria do Carmo, o tempo para a aposentadoria por idade é menor. Ela tem 59 anos e trabalhou a vida toda no campo. Hoje, quer descansar. Já trabalhei há muito tempo, né? Valei. Aí, de um certo tempo, aí eu parei, assim, de trabalhar, assim, o negócio de trabalho, mas já não é como era, né? E você acompanha ainda nesta edição o Encontro Debate Políticas Públicas para Assistência Social em Belém. Um domingo de sol intenso e praia lotada na ilha de Mosqueiro. Benevide celebrou Nossa Senhora do Carmo. Conheça o trabalho da Fundação Cultural do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o Encontro de Assistência Social. Neste final de semana, aconteceu o encontro que debateu as políticas públicas relacionadas à assistência social no município de Belém. A reunião é uma preparação para a conferência municipal que acontecerá em agosto. O encontro reuniu profissionais que atuam na assistência social, bem como a sociedade civil organizada através das entidades e os usuários do serviço prestado. Aqui, eles realizam discussões sobre temas que serão debatidos na 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. O plano do Sistema Único de Assistência Social encerra neste ano. Daí a importância das discussões realizadas aqui, porque é daqui que sairão novas propostas para compor o plano para os próximos 10 anos, de 2016 a 2026. Todos os pontos debatidos aqui servirão para melhorar os serviços oferecidos aos usuários da assistência social no município de Belém. Os próprios usuários fazem suas contribuições no debate. É o caso de Keila. Além de utilizar os serviços, ela trabalha no Centro de Referência e Assistência Social do Bengui. A demanda da população é uma das preocupações do CRAS. Para a gente, como usuário, é uma oportunidade única, porque o usuário em si, ele está muito bem representado hoje. Nós estamos com o CRAS, nós, CRAS de Bengui, e temos o CRAS também do DASAC. Então, a gente está aqui exatamente para exigir, colaborando, entendeu, através de propostas do usuário, porque nós temos convivência, nós estamos na área, nós sabemos as nossas dificuldades, nós sabemos o que o usuário passa dentro dos CRAS. Então, eu acho que isso aqui é uma oportunidade única para nós, como usuário, passar para o poder público o que nós, usuários, precisamos. E você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas entrevistas pelo WhatsApp, 988-14-1491. Agora vamos falar do Arraial Cultural na Feira da Produção no Acre. É São João na exposição. Esse é o tema do Arraial Cultural que se une ao evento da Expo Acre e lança o 17º Arraial Cultural. O início da festa será no dia 25 de julho. O evento contará com o concurso de quadrilhas, escolha da Rainha Caipira, comidas típicas, apresentações musicais e culturais. Ele acontece no Parque de Exposição Marechal Castelo Branco. O segundo domingo do veraneio em Mosqueiro foi de intenso movimento. E mesmo com essa movimentação, o Corpo de Bombeiros considerou o dia tranquilo, mas registrou a morte de uma mulher por afogamento na praia do Ariramba na tarde de sábado. E quem saiu da ilha à tarde com destino a Belém enfrentou um trânsito com pontos de congestionamento. Para alguns, a viagem durou mais de três horas e meia. E agora vamos falar de passagens aéreas. No Amapá, quem pretende viajar do Estado para outro no país precisa preparar o bolso com antecedência. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, no Amapá, comprar passagens aéreas no período de férias tem um valor mais elevado comparado a outros meses do ano. O trecho mais procurado partindo de Macapá, de acordo com a ABAP, é Belém, aqui no Pará. O percurso de avião dura cerca de 30 minutos entre as capitais. Mesmo com um curto período dentro da aeronave, o custo de deslocamento pode ser considerado alto, caso o consumidor não antecipar a compra do bilhete. E também como dica de leitura, esse livro aqui que está na sua terceira edição, ele foi feito uma edição especial para a Feira Pana Amazônica do Livro. Ele se desgotou em 2007, mas a gente resolveu lançar ele agora. É o Sina Nordertina, de Minha Autoria. É um livro que trabalha com a temática nordertina, com cordel, com livros, com as histórias que vêm do Nordeste. O Brasil possui a maior população negra fora do continente americano. Com essa realidade, são muitos os crimes relacionados a estes sujeitos sociais. Nesta reportagem, entenda a gravidade desses crimes. No samba, nos costumes, nas tradições, são muitas as contribuições da raça negra no Brasil. Mas apesar de toda essa riqueza, são muitas as pessoas que sofrem com o preconceito racial. O preconceito, de modo geral, é destinado ou dirigido a certos tipos de pessoas. Pode ser contra a mulher, contra homossexuais, contra gays, contra lésbicas. E no caso da raça, é o preconceito racial. É dirigido especificamente a pessoas da pele negra. São inúmeras as formas de preconceito. E algumas delas são consideradas crimes pela Constituição, como a injúria e o racismo. Aqui na Divisão de Investigação e Operações Especiais, funciona a Delegacia Especializada contra Crimes contra a Raça e contra a Religião. Somente no ano passado, foram notificadas 42 ocorrências relacionadas ao preconceito racial. A injúria antes era considerada crime inafiançável. Ela se refere ao preconceito direcionado a um indivíduo apenas. Já a injúria seria dirigida, ofendida, uma só pessoa. Mas também foi uma maneira que os congressistas encontraram, depois da Constituição de 88, de minimizar como é, por exemplo, os crimes de injúria simples. E eles agregaram no artigo 140 do Código Penal, o parágrafo 3º, porque quando foi feita a lei 7.716 de janeiro de 89, as pessoas iam para a cadeia mesmo, porque o crime é inafiançável e é imprescritível. O racismo é direcionado a toda a raça e, em alguns casos, é inafiançável, dependendo das provas no processo. O racismo se convencionou dizer que é contra toda a população negra, ou contra a raça negra. Ele se tornaria inafiançável, dependendo do, digamos assim, do conteúdo da prova que foi apurada. Às vezes não é só testemunhal, tem documental, tem documentos dirigidos à pessoa. Então depende muito do conjunto de prova que seja apurada no decorrer do inquérito ou do processo judicial. Hoje, muito se discute com relação à punição acerca desses crimes, diante da gravidade e da frequência com que acontecem. Deve-se buscar a indenização contra essas pessoas que ofendem as pessoas ou a raça negra. E, de um lado, também, devido à divulgação por parte da mídia, da imprensa, a sociedade já vem tendo essa consciência que não é possível mais conviver com esse tipo de crime em pleno século XXI. De outro lado, uma minoria ainda insiste em querer minimizar a importância que foi o povo negro para a construção desse país. Então nós vivemos esse paradoxo. De um lado, a sociedade já ganhou essa consciência, independentemente da cor da pele, brancos, não negros, já defendem que não é possível mais conviver com esses crimes. E, de outro lado, uma minoria insiste em querer manter essa ideia da época da escravidão. Infelizmente, o nosso país perdurou nele mais de 350 anos e os resquícios ainda perduram. O primeiro fórum da Transamazônica IBR 163 será realizado nos próximos dias em Santarém, Rurópolis, Altamira e Itaituba, municípios localizados na região oeste do Pará. A intenção é discutir o desenvolvimento da região. As alternativas e soluções apresentadas durante as plenárias vão resultar na criação de um protocolo que será entregue para a criação do plano plurianual. O evento discute a retomada socioambiental de uma zona estratégica para o estado do Pará e do Brasil, que são as rodovias Transamazônica e a Santarém-Cuiabá, construídas na época do regime militar para integrar o norte brasileiro com o resto do país e ligar a região norte ao centro-oeste e sudeste do Brasil. Neste domingo, a cidade de Benevide celebrou o sírio de Nossa Senhora do Carmo. Mais de 3 mil pessoas caminharam pela BR-316 em homenagem à Nossa Senhora. São 60 anos de procissão e, este ano, o tema, assim como o de Belém, faz referência ao Congresso Eucarístico, Maria Mulher Eucarística. Moradores do município de Benevides, na região metropolitana de Belém, e de municípios vizinhos participaram do sírio deste ano, que reuniu mais de 3 mil pessoas. As homenagens iniciaram bem cedo com uma missa campal em frente à comunidade São Sebastião. Por tuas mãos, bendita, carrega cada um de nós em teus braços, bendito Maté. Na Berlinda, a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Após a missa, mesmo debaixo de sol forte, os devotos caminharam pela BR-316 para homenagear Nossa Senhora. A minha filha nasceu com o pé torto, com o gênito bilateral. Ela nasceu com o pezinho torto, virado para dentro. Com dois meses e meio, ela passou por uma cirurgia. E ela usou gesso, todo um processo. E eu entreguei a Nossa Senhora do Carmo que se eu alcançasse a graça, que o tratamento fosse um sucesso. Durante 15 anos, eu viria acompanhando, assim como eu estou com ela no colo. Então, naturalmente, estou agradecendo a minha graça alcançada. A gente acompanha com muita fé e a gente recebe sempre nossas bênçãos e a Mãezinha. E acreditar, assim como Maria, em Jesus, Ele que está vivo e presente na Eucaristia. Acreditar. Acreditar que o Senhor pode mudar todas as coisas. É um momento de renovação. Renovar as esperanças. E a comunidade católica de Venevídeo, nesse momento, vive isso. É um momento que todos aqui podem parar para refletir e pensar realmente no seio de Maria. É posso abençoar a todos aqui, trazendo para o nosso município muita paz, muita esperança, muita alegria, muita renovação. Foram quase três quilômetros de caminhada. Ao longo do percurso, se via as homenagens dos devotos que ornamentaram as fachadas de suas casas. Na chegada à Igreja Matriz, fogos de artifício receberam a imagem de Nossa Senhora do Carmo. A Fundação Cultural do Pará tem quase três décadas de existência e guarda materiais que contam a história do Estado. Criada em 1986, a Fundação Cultural do Pará, ou Centur, como também é conhecida, é um espaço que guarda e protege preciosidades artísticas e memoriais do Estado. Ela é estratégica para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento do Estado. A cultura é que move a questão das sociedades, as relações humanas. Então a cultura vem ser fundamental para estabelecer essa interação, essa integração, esse intercâmbio cultural em todo o Estado. Nós resolvemos ações que acontecem nos centros urbanos das cidades, em área quilombola, comunidades indígenas. A Fundação tem esse trabalho de procurar estreitar cada vez mais as manifestações, a questão do patrimônio material e imaterial do nosso Estado, enfim. Desde a sua criação, ela se chamava Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves. Mas após uma lei instituída no dia 1º de janeiro de 2015, a nomenclatura foi alterada para a Fundação Cultural do Pará. E o objetivo dela é promover a integração cultural. Isso é uma política do governo de integrar as ações relacionadas à cultura, para se ter uma visão mais esférica da ação cultural no Estado, uma vez que alguns órgãos estavam assim, sombriando as ações. Com essa proposta, a gente vem ter uma ação mais integrada da política pública, nas suas várias dimensões. Se tratando da formação, do aperfeiçoamento, da qualificação, da produção, enfim, todos os níveis de relação da promoção da cultura no Estado. Em 2015, o Espaço Curro Velho e o Instituto de Artes do Pará passaram a ser administrados pela Fundação Cultural. Juntos, os órgãos oferecem vários serviços de promoção da cultura local. Já começamos a fazer esse trabalho em praticamente duas regiões estratégicas do Estado. No Baixo Amazonas, por exemplo, nós realizamos o Raio de Todos os Santos, no município de Óbidos, que agregou Juruti, Santarém, Alenqué, Urichiminay, toda a região ali do Baixo Amazonas, praticamente. E na região do Nordeste Paraense, em Maracanã, a gente conseguiu agregar Magalhães Barata, Santarém Novo, Marapanim, Garapé-Açu, Salinópolis. Toda uma ação que já vem mostrando essa nova possibilidade de trabalho, como filosofia de atuação em todo o Estado. Na Fundação Cultural do Pará, é possível encontrar espaços como Edir Proença e a Galeria Teodoro Braga, onde acontecem várias exposições. Encontra-se também os lugares de pesquisa, como a Fonoteca Pública, o setor de jornais e obras raras e a pesquisa em filmagens. O Auditório Professora Luísa Chaves é o novo espaço e foi criado para a realização de shows gratuitos. Um dos lugares mais visitados e que recebe cerca de 14 mil pessoas por mês é a Biblioteca Pública Artuviana, que tem mais de 140 anos de existência. Ela é de uma fundamental importância, não só para nós como funcionários, que estamos aqui há bastante tempo, principalmente para a comunidade, que tem esse espaço de uma forma gratuita e aqui ele pode utilizar vários serviços que a biblioteca oferece. São 800 mil títulos disponíveis para pesquisa. E a novidade é que o espaço conta com a área de infocentro, para dar mais auxílio nas pesquisas. Dona Vilma trabalha há quase 30 anos na Fundação Cultural do Pará e se sente grata em dedicar seu trabalho neste espaço. É neste espaço que nós desenvolvemos as atividades de incentivo e fomento à leitura, tendo como nosso carro-chefe a contação de histórias e oficinas lúdicas e literárias, voltadas principalmente para o público infantil juvenil. Nessa condição a gente desenvolve essas atividades, efetivamente, principalmente para que a gente comece a cultivar esse gosto pela leitura desde a base, desde a infância, da primeira infância. São tantos lugares com uma única proposta, integrar a cultura paraense. Preservar e valorizar este lugar é o que a população deve fazer. Esse é um espaço bem no centro da cidade, então se torna uma vitrine, um centro de informação, de cultura. Enfim, é um complexo cultural super importante para o nosso estado. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a Central de Atendimento no número 4006-9211 e envie mensagens pelo WhatsApp 988-14-1491. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!